Uma operação conjunta entre as polícias civil e militar da cidade de Dom Pedro resultou na apreensão de mais de 100 mil reais em produtos furtados. Na casa, que servia como quartel-general do crime, a polícia encontrou motosserras, televisores, roupas e ar-condicionado e prendeu o Everton Carlos, de 21 anos, e Luiz James, de 39 anos, o qual já havia um mandato de prisão expedido pela comarca de Araguaína, no Tocantins. A dupla era especializada no furto de estabelecimentos comerciais e residências de alto padrão. A polícia encontrou em posse dos criminosos dois veículos, uma moto e também um carro, modelo Palio, e mais mil reais. Todos esses produtos, segundo o delegado da cidade de Dom Pedro, podem ser produtos origem do furto, ou de furtos em toda a região. Os dois presos serão encaminhados para o centro de ressocialização, que fica aqui em Presidente Dutro. Na noite de ontem, madrugada de hoje, dia 11 de outubro de 2018, houve uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar, aqui na cidade de Dom Pedro, que resultou na prisão de dois indivíduos, o Éverlo Carlos Dias dos Reis, de 21 anos, e Luiz James Pedrosa de Araújo, de 39 anos. Esse último conhecido como Nego Elson. Contra ele havia um mandato de prisão em aberto, expedido pela comarca de Araguaína, no Tocantins. Esses indivíduos, eles são conhecidos, na verdade, eles fazem parte de uma associação, uma organização criminosa de caráter interestadual, que atua nos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins. É especializada, essa associação, essa organização criminosa, na verdade, é especializada em arrombamentos a estabelecimentos comerciais, casas lotéricas, farmácias, lojas de roupas, de materiais agrícolas. E eles foram presos, como eu falei, na noite de ontem, e a operação se estendeu por toda a madrugada de hoje. E conseguimos a equipe da Polícia Militar aqui de Dom Pedro, formada por mim, o delegado Humberto, o investigador Jackson Douglas e o sargento Franco, juntamente com os soldados Medeiros e Marques, a gente conseguiu, fizemos o cerco após a prisão do Nego Elson, fizemos o cerco à residência, onde o comparsa dele se escondia e era utilizado como apoio por eles. E nesse cerco, o Everton, ele conseguiu pular um muro, fugiu por cima dos telhados da vizinhança. Houve uma perseguição a pé e em veículos descaracterizados e na viatura caracterizada também. E a gente conseguiu localizar ele já próximo à rodoviária, alguns quilômetros do local, onde fica a casa utilizada como apoio. Então, ele foi preso, já nas proximidades da rodoviária, já quando se preparava para fugir. Eles, ultimamente, fizeram, cometeram crimes aqui na região de Barra do Cordo e Grajaú. Vieram no sentido São Domingos e estavam alojados aqui em Dom Pedro. Na residência, nós encontramos, a gente estima, mas deve ser um valor bem maior, por baixo aí uma faixa de 100 mil reais em produtos. Furtados entre roupas de marcas famosas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, três televisores, tela plana LED, dois aparelhos de ar-condicionados, ferramentas agrícolas e ferramentas utilizadas em oficinas mecânicas. Também todas novas, mais de 30 motosserras da marca Steel também foram recuperadas, entre muitos outros objetos. Foi encontrada ainda uma quantidade de droga, uma trouxa de cocaína, em poder do nego Elson. E eles estavam também com uma motocicleta e um veículo Fiat Palio, provavelmente roubados. E as investigações vão poder nos mostrar se realmente eles são roubados, furtados, para eles responderem também por esses crimes. Eles foram, estão sendo autuados em flagrante desde a madrugada, aqui na Delegacia de Dom Pedro. E a gente solicita as pessoas que foram vítimas aqui nessas cidades que eu falei, na região, que procurem a Delegacia de Dom Pedro, para a gente poder restituir os objetos que foram recuperados pela polícia. Eles serão encaminhados ao Centro de Ressoscialização de Presidente Dutra, onde aguardarão a decisão judicial sobre essa situação. E nós encontramos também, é importante frisar, que foram encontrados maquinário, petrechos, objetos, utilizados especificamente para esses arrombamentos a esses estabelecimentos, já que eles eram especializados nesse tipo de crime, nessa modalidade criminosa. Temos informações que eles também estariam comercializando armas de fogo, o que será aprofundado durante as investigações, o curso do inquérito policial. E eles também foram, saíram recentemente, foram liberados recentemente, do presídio de, teriam sido, do presídio de Araguaína, no Tocantins. Então, são essas as informações. É uma quadrilha, uma associação criminosa, uma organização criminosa de caráter interestadual. E o Nego Elson, o Luiz James Pedrosa de Araújo, ele é o chefe dessa organização criminosa. As investigações continuam sendo realizadas e nós devemos, até o final do inquérito, indiciar ele por outros crimes, por outros furtos que ele tenha cometido na região.